Esse é o antes e depois da bermuda de moletom que o Diego me emprestou para fazer a modelagem idêntica. Essa é a bermuda que o Diego me emprestou. Cordão, ilhós, elástico embutido no moletom. E essas são as bermudas. Esse daqui é no moletom mais fininho, de moletom. No moletom mescla, elástico e no moletom mais grosso, preto, que particularmente eu achei melhor, com o mesmo cos e ilhós. Aqui tem a opção de fazer o cos interno de outra cor ou da mesma cor. Eu optei por fazer de outra cor, mas daria para fazer mescla e mescla, preto e preto cos interno. Como aqui, o molde é o mesmo, preto e preto. E a traseira do modelo, igualzinho que o Diego me emprestou original. Esse é o modelo, eu vou entregar para ele hoje, para ele fazer o teste do caimento, porque o caimento tem que ser igual a esse modelo aqui. E aí